Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal TMP Fan Notícias de Filmes Céreis. Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a TMP Fan Fan de Filmes Céreis Notícias. Seja bem-vindo ao meu canal. Um filme que eu sou muito fã, o Exterminador do Futuro, Genesis. Sou muito fã desse filme. No elenco desse filme tem o Arnold Schwarzenegger, muito conhecido por filme de ação Arnold Schwarzenegger. E Emily Krakke, conhecido pela série de muito sucesso, Gemini Otromes. Emily Krakke. Exterminador do Futuro, Genesis, é o quinto filme da franquia do Exterminador do Futuro. Tem seis filmes. Exterminador do Futuro é uma franquia muito conhecida mundialmente, muito famosa. Arnold Schwarzenegger tem muitas frases bem conhecidas. Exterminador do Futuro, Genesis, é um filme de 2015, é um filme de ação, ficção, científica. O filme foi lançado no Brasil dia 2 de julho de 2015 no Brasil. Esse filme teve um orçamento de 156 milhões para o Garthes para fazer esse filme, 156 milhões. Ele foi até bem na bilheteria, quase 140 milhões. O filme é recador. Esse filme tem uma crítica num site Rotamatois, num site crítica, 27%. O nome original do filme em inglês é Exterminador, Genesis, o nome original em inglês do filme. O nome do país de Portugal é Exterminador, Impracável, Genesis. É o nome do filme do país de Portugal. Esse tem um elenco muito conhecido pela Emily Krakke e Arnold Schwarzenegger. Se você gostou, curte, tem um fã. Fã de filme, você é só um fã desse filme da franquia do Exterminador do Futuro. Tem seis cunas, tá bom? Tchau.